CBM Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. Nove horas e quatorze minutos, estamos de volta com o CBN Campo Grande e hoje estamos finalizando a nossa série de entrevistas do quadro Vida de Médico, né? Durante a semana ouvimos histórias interessantes por trás dos profissionais da medicina, né? Tudo isso em homenagem ao dia do médico que foi no último domingo, dia dezoito. Falamos com um casal de médicos, trouxemos uma família inteira de médicos aqui, um dos médicos mais experientes com cinquenta e sete anos de profissão e a formação do médico, né? Qual é o perfil desse profissional agora nesse novo contexto, com tecnologia, com jornadas aí também que exigem uma demanda, eu tava conversando aqui já com o nosso entrevistado e vou apresentá-los pra você, ouvinte CBN, é o Marcelo Vilela, ele que é urologista, mas também está ligado à educação, né? Dos jovens que vão ser médicos, ele é diretor do curso de medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Marcelo, primeiramente, bom dia, seja bem-vindo à Rádio CBN. Bom dia, é um imenso prazer estar aqui com vocês, ouvintes da CBN, e falar dessa profissão que é uma profissão que eu nasci já com esse dom e graças a Deus a gente ama muito o que a gente faz. Marcelo, a gente tava conversando aqui um pouquinho antes de entrar no ar e falando um pouquinho da tua rotina como urologista. Você trabalha com administração, hoje ligado à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, envolve pesquisa, envolve coordenação, envolve tudo isso e também trabalha em consultório, né? Você tá dizendo que trabalha praticamente todo dia, folga no domingo e domingo ainda dá plantão. Ou seja, é uma, e você falou, simplificou pra mim, é vida de médico. É, a vida do médico é uma vida de muita dedicação, desde a preparação, esses dias eu participei de uma live com os alunos do segundo, no ensino médio, que estão se preparando pro vestibular. É, desde a, dessa época de vestibular, é uma carreira que você abraça e que você abre mão de muita coisa. Por um sonho, né? Por um ideal, que é, o principal da medicina é ajudar o ser humano no seu sofrimento, o seu próximo. É uma atividade secular, uma atividade que nas épocas de guerra, pandemia, nas épocas que você tem, assim, uma aflição, às vezes, por alguma doença, é, o pessoal, principalmente da saúde, capitaneada pelos médicos, eles aparecem muito na mídia, recebem muitos elogios, a gente só não ganha do bombeiro, né? O bombeiro é uma profissão que ele sempre tá em primeiro lugar em relação a mídia, mas, eh, traz essa áurea, né? Do médico ser um anjo, ser um ajudador e a gente precisa vestir essa responsabilidade e tentar ajudar as pessoas. Inclusive, tá o Maurício Nogueira da Silva aqui dizendo bom dia, Ginesi, bom dia ao doutor Marcelo Vilela. O Maurício tá dizendo bom dia pra você. Bom dia, Maurício, meu amigo. Deixa eu te perguntar, eh, Marcelo, fala um pouquinho da educação, nós falamos aqui várias coisas hoje, né? Essa semana, perdão, sobre a profissão, eh, o doutor Fernando Vasconcelos tem cinquenta e sete anos de carreira, ele diz que é uma profissão apaixonante e você trabalha hoje com a formação de médicos e aí eu te pergunto, como que as universidades estão trabalhando, né? Queira ou não, guardadas as proporções, a medicina ainda, eh, tem aquele fascínio pela profissão, né? Eh, até, de certa forma, um pouco glamorizada, né? E às vezes a pessoa entra na profissão não sabendo claramente o que ela quer ou não sabendo todas essas eh dificuldades e obstáculos que existem na profissão, como você diz, trabalha o dia todo praticamente, fim de semana também, como que é trabalhado isso na cabeça do aluno? Questão comportamental, a questão da vocação, por exemplo. Então, eh, isso é uma preocupação do Ministério da Educação e Cultura, eh, do Brasil já há algum tempo, sabe? Porque você precisa inserir, eh, habilidades nesse nesse médico que já está sendo formado e as habilidades são inúmeras que precisam ser desenvolvidas. Então, tem que se desenvolver uma cognição, um entendimento do que ele tá fazendo, as áreas que ele vão trabalhar, que ele vai trabalhar, as habilidades que ele precisa desenvolver, principalmente na comunicação, o médico ele tem que ser comunicativo, ele tem que ser líder, ele tem que desenvolver certas habilidades e a metodologia de ensino aí, ele é fundamental. Então, todos os cursos, eh, hoje de terceiro grau, passaram por essa transformação. A medicina é a que mais, eh, tem dificuldade, porque a gente veio de um, se você for na história da medicina, você vem de uma medicina de família lá atrás e ela vem com o tempo se desenvolvendo e ela começa a se dividir em especialidades e o nosso modelo é muito espelhado no modelo, eh, do do mundo ideal, do primeiro mundo, que é muito dividido em em especialidades, né? Ortopedia de mão, de ombro, urologia infantil, urologia adulto. Então, ela é dicotomizada a medicina. Fragmentada. É muito fragmentada e ela foi feita, essa fragmentação durante muitos anos, década de sessenta, setenta, oitenta, houve um desenvolvimento muito grande da medicina e hoje, como todas as outras profissões, a gente precisa inserir o profissional e a gente precisa formar um médico generalista, não um médico que saia especialista da faculdade. O que que é o médico generalista? É um médico que tem a noção do que ele tá fazendo, da responsabilidade que ele tem, que ele seja humanizado e que ao mesmo tempo, se ele quiser fazer a especialidade, ele vai fazer uma residência, ele vai fazer uma pós-graduação e vai seguir o seu caminho, mas ele precisa ter uma formação básica, completa e ele precisa entender o sistema de saúde praticado em seu país. Então, ele tem que entender as ferramentas administrativas da, hoje o, os planos de saúde, o sistema único de saúde, ele precisa preencher guias, ele precisa saber o que que é um código de internacional de doença, ele precisa saber as receitas que ele dá, os efeitos colaterais. Então, é um curso muito complexo, é um curso que é de manhã, tarde e noite, ele é realizado em seis anos, entendeu? É bastante, existe também, nós médicos queremos tanto ensinar os professores, existem, existe uma sobrecarga às vezes de carga horária, no intuito de tentar fornecer o maior possível número de informações, é, pra esse aluno, mas isso às vezes vai gerar durante o curso, a gente percebe uma certa, é, com fala, é uma insegurança, etc e tal, e o curso tá pra ir, é pra dar essa segurança, pra lançar ele no mercado de trabalho e ele trabalhar bem e ajudar as pessoas. Falando um pouquinho da federal, a gente sabe que o curso de medicina é um dos mais concorridos, né, tem ali uma concorrência de concurso público também e muita gente tentando entrar na universidade, após, é, a entrar no curso, há um número grande de desistências por conta de, olha, não era isso que eu queria, não era bem assim que eu imaginava, qual que é a leitura que o senhor faz, sendo o diretor do curso? Ginês, essa, é, a evasão do curso de medicina no, no seu âmbito nacional, ela é baixíssima. É muito baixo. É impressionante. Qual que é a explicação disso? É um curso apaixonante, a maioria, é, é, é vocacionado, a maioria que, que vai pro curso de medicina e ela proporciona, após o curso de medicina, um horizonte, tá? Lógico que é um horizonte que o aluno, ele vai colocando aquilo em seis anos, ele vai orientando depois da residência, mas ele tem uma perspectiva de ter um bom ganho e sustentar sua família e alguns, é igual jogador, alguns vão ser muito bem sucedidos, mas a grande maioria vai conseguir, é, ter um bom padrão de vida. Eu acho que essa perspectiva do curso de medicina traz essa baixa evasão do curso. Existe algumas pessoas que se atrasam, existe alguns alunos que, algumas alunas que às vezes, é, se casam engravido, existe alguns alunos que às vezes precisam fazer um tratamento, mas isso é normal, mas é quase que cem por cento a formação, é, dos médicos, é difícil a desistência, acontece, mas não é o comum, o mais comum é eles se formarem seis anos. Agora, eu vou entrando aqui no assunto com o senhor, que é uma questão que a gente abordou ao longo da semana, que é a tecnologia na medicina, né, e ficou marcado pra mim ontem a entrevista com o doutor Fernando Vasconcelos, que ele fala que hoje, né, os médicos muitas vezes acabam priorizando a tecnologia e acabam esquecendo o contato médico paciente. O que o senhor falaria sobre isso? É, é, a medicina houve uma transformação, ela houve uma socialização, antigamente pra você ter acesso aos serviços de saúde, ao atendimento do profissional médico, era difícil, era poucos profissionais. Bom, naquela época também não tinha muitos exames, né, se você voltar na época que o professor Fernando Vasconcelos, ele foi médico, é, atuante aqui em Campo Grande, você volta pros mais velhos, com quarenta, cinquenta anos de profissão, o atributo tecnológico da época não é igual de hoje, hoje facilitou muito, mas a essência que é tirar uma boa história, onde você vai fazer uma hipótese diagnóstica, história, exame físico, é o grande norteador de você desenvolver o diagnóstico com certeza e ao mesmo tempo propor um tratamento efetivo. É esse que é o principal na medicina, é você, a essência é você tirar do paciente o que que aflige ele. Tem muitas situações na medicina que o paciente, ele hoje tem muita informação na internet, é, o paciente já chega com diagnóstico pra você e às vezes o paciente, ele, ele meio que se seduz daquela informação e ele começa a manifestar às vezes o sintoma. Então existe informações muito boas hoje, é, pela investigação, pela pesquisa na internet, mas também existem coisas que às vezes o paciente, e a gente precisa ter um norte. Como que dá um norte? É tirando uma boa história, é fazendo, é, uma boa anamnese, que é a história, um exame físico, fazendo suas hipóteses e os exames tecnológicos, que são exames complementares, a gente, é, colocar nesse, nesse, nesse bojo e fazer a sua hipótese e acertar o máximo possível. O que aconteceu é que hoje os exames de margem são tão, são fantásticos que as pessoas se, elas se impressionam. Quantas vezes eu já peguei exames de ressonância, tomografia, PET scan, e você fica impressionado com aquilo, mas você vai olhar, às vezes não é o resultado e às vezes pode dar um diagnóstico diferente. Mas a medicina, graças a Deus, ela tem, ela tá sendo mais acertativa, mas ao mesmo tempo pode se perder e tem se perdido, é, porque você não fez uma boa história, não fez um exame físico e aí você não consegue fazer um, uma boa orientação, eh, médica. Que é aquele primeiro contato com o paciente, como o senhor disse, também explorar a comunicação. Vou te citar um exemplo, antigamente você pegava um simples exame de urina, com aumento de bactéria, leucócitos, e mesmo sem sintomas, o médico falava, não, isso aqui é infecção urinária, nós vamos tratar isso aqui. E o paciente assintomático, a gente sabe que da, da, de uns dez anos pra cá, que tem desenvolvido devido ao estresse, etc. Então, uma situação chamada bacteriúria assintomática, você não faz o tratamento. Se você não faz uma boa história, se você não, não, não faz um bom exame físico, você não, você deixa, aí você começa a dar antibiótico, aí vem a resistência bacteriana. Então, tem várias situações na medicina hoje, que a gente não faz, às vezes, o tratamento que se fazia antes. A gente compreendeu a doença, como tá acontecendo no covid daqui três anos, você pode ter certeza, muitas orientações que são dadas hoje vão ser questionadas e mudadas. Por quê? Por exemplo, vou falar, tomografia nessa virose, que é feita pra todo paciente sintomático respiratório, ele não melhora, você vai fazer uma tomografia e parece lesão. Antigamente, a gente não fazia tomografia pra alguma infecção viral. E será que antigamente essas lesões já não tinham em outras viroses? Entendeu? Então, muita coisa vai ser esclarecida e a medicina, ela é apaixonante, porque ela é desse jeito. Vai se atualizando. Ela vai se atualizando, geralmente faz muita atualização, faz muita educação continuada, que é o perfil da classe, entendeu? Fazer muitos congressos, fazer muitas, hoje é lives, né? Então, a gente consegue fazer uma formação e melhorar a cada dia que passa. É igual o vinho, médico, quanto mais velho, fica igual o vinho, ele fica mais... O doutor Fernando falou isso ontem. Médico, quanto mais velho, é que nem é igual o vinho. Eu quero agradecer, Marcelo. Marcelo Villela, ele que é urologista, diretor do curso de medicina e encerrou a nossa série de entrevistas hoje em homenagem ao dia dos médicos, falando um pouquinho da formação do médico, né? Da do comportamento, da ética e também trazendo esse conhecimento pra gente. Marcelo, muito obrigado. Eu agradeço a todos os ouvintes e estimulo quem tem filhos ou quem já passou da época e quer voltar e quer fazer medicina, vá atrás do seu sonho, porque é uma profissão realmente apaixonante e você não vai se arrepender. CDN Campo Grande, oferecimento Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano. Unigrã Capital, parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigrã e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande, a construtora acima das expectativas.